Os deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovaram um projeto de lei que propõe a criação de um fundo estadual de combate ao câncer em Santa Catarina. A intenção é garantir a portadores de patologias cancerígenas melhores condições para a prevenção e tratamento da doença. Segundo as Organizações Pan-Americana e Mundial da Saúde, o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo, tendo sido responsável por 9,6 milhões de mortes somente no ano de 2018. Conforme o texto da matéria, entre os recursos que serão destinados para o fundo estão 5% da receita bruta do ICMS, que incide sobre cigarros, charutos e derivados do tabaco. 3% da receita bruta do ICMS, que incide sobre agrotóxicos e defensivos agrícolas. Verbas resultantes de convênios e acordos com entidades públicas, municipais, estaduais, federais e estrangeiras, além de dotações orçamentárias próprias do Estado. A proposta segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação.